Mano tem muito, tem um quarteto esqueletástico Calma aí, eu tenho que tirar, eu tenho que tirar print disso Fala aí humanos alienígenas, fala os cara porque eu tinha isso aqui em mais um vídeo E dessa vez eu estou em um vídeo daquela série Survival Zombies Que eu vou realmente iniciar uma série Porque o vídeo, eu não sei se o pessoal gostou ou não Mas eu sei que pegou view 16 views, é bom pra mim, é bom pra mim E vocês estão vendo aqui minha casa? Ô, será minha casa? Sua casa, essa é a minha casa, eu construí Eu construí, ó, aqui, ó Dei duro, vai embora Ah, eu dei, ah, você deu duro Aham, tá bom Brincadeiras ao lado, se apresente É, eu sou... Sala, eu sou Kim Tá, eu não entendi o seu nome E muito bem Agora a gente vai finalizar a parte do teto da casa E ele aqui vai fazer a casa dele Entendeu? É Ok, muito bem Porque não dá pra compartilhar Dá pra abrir a porta Mas não dá pra compartilhar, né Ok Eu tô planejando fazer meu teto Como você acha que eu deveria fazer o teto? Hum... Sei lá, pra declarar escadinhas de madeira É, então O bom é que, tipo Você quebra o bloco E, tipo Toda madeira vem Entendeu? É Será que dá com a mão pra fazer isso? Será que com a mão... Mano, que... Como assim? Eu tô... Eu tô segurando o machado na minha mão esquerda Ah, aperta F Mas aqui eu não jogo nessa versão Ah, só pra apertar você tá com o pulo automático ativado, entendeu? Então eu recomendaria você botar pra atirar Ah, tá bom Pulo automático mesmo Não, é tipo É mó chato esse negócio Porque pra qualquer coisa você pula E pronto Eu tirei o pulo automático Ah, sobrou uma Pronto Será que é bom morar perto do... Do spawn? Deve ser Porque a loja fica perto da gente É, pra um lado Eu vou pegar a pá Eu vou pegar... É só eu fizer canhão de TNT E explodir a casa Não, véi Por favor Não faz isso Você consegue destruir a casa? Testa aí Quebra o bloco É verdade Não Mas tipo Se fizerem canhão de TNT, dá Eu acho que não E se você fizer isso Eu vou caçar tua família, véi Calma, cara Eu só dei ideia O que, véi? Eu não entendi Ah, véi Eu tenho muito lobo aqui Peraí Você botou pra claim land aqui? Não Eu botei Tenta quebrar o bloco agora, véi Não Não, esse bloco, véi Eu tô falando de madeira Ah, tá Não Não? Ah, bom É que eu fiquei com medo que deixassem funcionar Sai daí Você não confia em mim, Excalibur Que? Você não confia em mim, Excalibur Como assim? Confiar em você Confiar em você, véi É a maior loucura que poderia fazer Nossa É, eu sei, eu sei Eu queria ter osso pra poder Me mastigar aqui os lobinhos Muito bem, galera Se esse episódio tiver meio sem interação com o outro Eu sinto muito, mas tipo Tá de manhã, véi E tipo A gente começou a gravar agora, véi De manhã Tá de manhã Ok, galera Como isso vai ser bem chato Eu vou construir aqui Em uma time lapse, ok? Então Já volto Eu vou construir aqui Bom, galera Infelizmente acabou a madeira branca Então eu vou ir lá Pegar mais recursos Pô, véi Você tem aqui na minha casa, né? Não dá pra combar Você tem que bater De uma vez De cada vez Sério? Não dá pra combar essa versão? Sério? Não dá É, eu sei Eu não sei qual era o problema Da Mojang E Na verdade Microsoft Quando fez isso É por isso que eu odeio essa versão, véi É por isso que eu só jogo na 1.8 É nóis Que é melhor pra... Ok Beleza E galera Eu vou atrás aqui da madeira branca, véi Tipo Pô, véi É sacanagem, né? Véi Da moral Eu acho que cometi um erro É eu pegar aquele bioma, véi O louco, véi Tem muita construção Eu acho que É, deve ser do criador do serve, véi Olha, você fez uma conquista Você conseguiu uma conquista, véi Caçador de monstros Você não é um caçador E muito menos de monstros Mas eu matei um monstro Sério? Sério Eu não sabia, né? E galera Eu quero que muito Que Vocês entrem no meu servidor do Discord Ele tá muito top Esse servidor, véi Porque, tipo Ele tá, puxa, um Ender, véi Eu tenho que ficar na minha Ender, véi Fica na sua aí também Por favor Eu só vim aqui pegar um pouquinho de madeira Eu não vim fazer nada demais Se quiserem jogar comigo Ou jogar com Romanos Ou jogar com Os pessoal que grava comigo Entre aí no meu servidor do Discord, véi Ele é muito massa, véi Tipo Eu não usei Eu tive que ficar com ela por um tempo Por problemas técnicos, véi Eita, poxa Eu fiquei sem comida Agora que eu reparei isso Mano, como é que eu pego? Posso pegar Mano, tem muitos Tem um quarteto esqueletástico Calma aí Eu tenho que tirar Eu tenho que tirar print disso Pronto Quarteto Mano, os esqueletos lutando entre si, véi É o quarteto esqueletástico Ô, Scalibor Como é que eu posso pegar a folha da árvore? Folha da árvore? Você precisa de tesoura Galera, se quiserem que eu faça até live desse negócio Falem aí Que eu faça uma live Eu posso fazer uma live aí Eu acho que Eu vou pegar muito, véi Ah, velho Eu tenho zero de dinheiro, na moral Você precisa vender itens Pra poder Obrigado Scalibor, você tem dinheiro? Nope Eu não vendi nada Ai, véi Eu acho que eu vou Eu acho que se eu não Dar barra home agora Eu morro Eu preciso de uma tesoura Barra home Mano, aranha encostando em mim Tá, poxa Tem muito lobo aqui, véi Calma aí Eu vou dar para os esqueletos Eu vou dar os esqueletos para os lobos Ah, não podem mais Quem foi que bateu no esqueleto, véi Quem foi que bateu nos lobos? Eu não Ah, quer saber? Eu não vou mais querer ficar Acho que foi o Creeper quando escudiu Eu estava lá perto Ok Tá, poxa Me ajuda aqui, véi Tira incêndio E bom, galera Eu vou iniciar outra timelapse Você já falou Música Música Bom galera, infelizmente o Matheus teve que me abandonar nessa jornada. Mas tudo bem, eu consegui terminar o teto, eu não mostrei na timelapse o teto, porque senão a timelapse ficaria meio gigante demais, a timelapse. Mesmo com o negócio passando rápido. Então galera, a casa ficou imensa e gigante velho, tipo, eu vou até terminar essa parte aqui, que eu esqueci por algum motivo de botar a madeira aqui. Eita poxa, mas então tipo, a casa ficou sensacional velho, ficou como eu queria. A poxa velho, esse, a droga desse Matheus teve que construir justo aqui, aqui do lado da minha casa velho. Vai te lascar o desgrama da caramba. Bom velho, de todos os lugares que você tinha que botar, você tinha que botar juntinho na minha casa. É porque ele botou aqui, eu não posso mais botar bloco aqui. Quando ele voltar, eu falo isso pra ele, pra ele mudar um pouquinho a casa. E bom galera, o vídeo vai ficando por aqui. E eu espero que deem muitos likes nesse vídeo. Eu não sei se o vídeo ficou bom ou não, depende de vocês. E eu esqueci de falar isso, eu tenho um cachorro agora. Eu dançou o nome desse cachorro, eu ainda vou dar um nome pra esse cachorro. Mas ok, bom galera, é isso. Se gostaram do vídeo, deixem seu like favorito. E eu não tenho mais nada a dizer, fui! E eu não tenho mais nada a dizer, fui!